Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Pra você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui pro nosso canal, e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Mas antes eu quero te pedir pra curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez, e isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo pra ainda mais pessoas, e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, pra que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Êxodo 3, verso 1. Eu vou ler na nova versão internacional. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Getro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que embora as sarças estivessem chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuzeus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu envio a faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Presta atenção aqui em nome de Jesus. A Bíblia fala que o povo de Israel, eles permaneceram ali no Egito, na maior parte do tempo, em 90% do tempo, escravizados sob as garras de faraó. A Bíblia fala que depois daquele tempo, o povo se volta ao Senhor, o povo clama ao Senhor, e a Bíblia fala que Deus atende o clamor do povo. Eu compartilhei na última mensagem, que ainda que essa situação foi uma situação trágica para o povo, uma situação difícil, uma situação que surpreendeu ali os israelitas, principalmente ali no início daquela opressão, no início daquela escravidão, aquela situação não pegou Deus de surpresa. porque se você ler o Antigo Testamento, lá em Gênesis, no capítulo 15, Deus tinha falado para Abraão, aquele no qual, através, Deus começou uma descendência, uma nação, Deus tinha falado a Abraão que os seus descendentes, no futuro, eles seriam levados a uma terra distante, e ali seriam escravizados, ali passariam por sofrimentos e dificuldades, mas depois de 400 anos, depois do tempo determinado, Deus libertaria o povo, e o povo não sairia de mãos vazias, mas sairia daquele problema melhor do que entrou. Da mesma forma, eu quero te lembrar, por mais que o seu problema tenha te surpreendido, Ele não pegou Deus de surpresa. Por mais que esse problema tenha saído do seu controle, Ele não saiu do controle de Deus. Ele não permitiu você passar pelo Egito, para que você morresse no Egito, muito pelo contrário. Ele permitiu você passar pelo Egito, porque o Egito é só uma passagem, é só um processo. Deus quer que você saia do Egito, e saia do Egito melhor do que você entrou, em nome de Jesus. No prazo determinado pelo Senhor, a Bíblia fala que o povo clama ao Senhor, e Deus atende o clamor do povo. Deus envia o libertador, Ele envia Moisés. Aqui no texto, nós lemos a primeira vez que Moisés, ele tem uma experiência com Deus. A primeira vez que Moisés tem um encontro com Deus. E não por coincidência, Moisés é transformado. A vida dele difere entre antes daquele momento, com a sarça ardente, e depois daquele momento. Porque todas as vezes que o ser humano se encontra com Deus, sua vida é transformada. Todas as vezes que você se encontrar com Deus, você será transformada. A Bíblia fala que Moisés, ele estava morando ali na região de Midian, e ele trabalhava para o seu sogro, ele servia o seu sogro, chamado Jeto. E o texto fala que ele cuidava do rebanho do seu sogro. Não por coincidência, nós já vamos chegar lá. A Bíblia fala que em determinado momento, ele se aproxima do Monte Oreb, que o texto classifica como o Monte do Senhor. E ali ele tem uma experiência interessante, uma manifestação que nunca ele tinha visto. Ele vê um arbusto do deserto, uma sarça que é comum naquela região, só que a diferença é que aquela sarça estava em chamas. E o que deixou ele mais abismado não foi as chamas, foi que apesar das sarças queimarem, apesar de ter chamas sobre a sarça, a sarça não era consumida. Aquele foi um retrato do povo de Israel. O povo que estava enfrentando chamas, o povo que estava enfrentando dificuldades, sim. Se você ler do Antigo ao Novo Testamento, o povo de Deus passa por dificuldades. Uma promessa que Jesus nos deu. Ele disse que no mundo tereis o quê? Aflições. Mas não curve a sua cabeça, não retroceda, porque apesar de ter fogo na sarça, a sarça não é consumida. Não curva a sua cabeça, porque apesar das aflições, ele venceu o mundo. E a Bíblia fala que ele diz assim, poxa, que impressionante, eu preciso ver isso de perto. Aquela era uma manifestação da presença de Deus. A Bíblia fala que quando ele se aproxima daquela manifestação, quando ele se aproxima da presença de Deus, Deus chama Moisés. E ele diz, Moisés, Moisés. E naquele momento, Deus revela para Moisés, qual era o seu propósito para Moisés. Qual era o chamado que ele tinha para Moisés, traduzindo para o nosso contexto de Novo Testamento, qual era a vontade de Deus para a vida de Moisés. Qual era o plano de Deus para a vida de Moisés. Da mesma forma, biblicamente nós aprendemos, que Deus tem um propósito. Deus tem uma vontade. Deus tem um plano para cada um de nós. Eu não sei quem precisa ouvir isso, mas por mais óbvio que possa parecer, eu quero repetir para quem precisa ouvir. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Ele tem um plano para cada um de nós. Um plano que foi cuidadosamente feito. A Bíblia nos dá muitas características para esse plano, para esse propósito, para essa vontade. Lá em Romanos 12, no verso 2, a Bíblia nos ensina que a vontade de Deus é boa, perfeita e o quê? Agradável. A palavra diz que, Tão alto quanto os céus são da terra, assim os planos do Senhor para cada um de nós, são maiores e melhores do que os nossos. A Bíblia fala que aquilo que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sim, Deus tem um plano para a sua vida, e essas são as formas da palavra de Deus nos ensinar que o plano do Senhor é o melhor para você. Que o propósito do Senhor é o melhor para você. A melhor vida que você pode viver aqui na terra, nos seus 70, 100, 120 anos, é viver no propósito de Deus para a sua vida. Algo único e sem igual, porque Deus não repete feitos, Ele não faz cópias, muito pelo contrário, da mesma forma que Ele nos fez únicos, únicos, inigualáveis, não existe ninguém no mundo igual a você, Ele traçou um plano único e sem igual para cada um de nós. E esse plano, essa vontade, é o melhor que nós possamos viver, é o melhor que nós possamos fazer aqui na terra. Mas tão importante quanto saber que Deus tem o melhor para nós, biblicamente é importante que você saiba qual é a vontade de Deus para a sua vida. qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu compartilhei um pouco sobre isso, alguns domingos atrás, que eu ministrei, e eu gostaria de compartilhar um pouco mais nessa noite. Tão importante quanto saber que Deus tem o melhor para cada um de nós, apesar de dificuldades, apesar de desafios, apesar de aflições, a vontade de Deus sim é o melhor para você. é importante que você saiba qual é a vontade de Deus para a sua vida. Todos os grandes homens de Deus, da palavra do Senhor, eles sabiam qual era o propósito de Deus para as suas vidas. Moisés sabia, ou ficou sabendo durante a sua caminhada, que Deus o chamara para ser um libertador em Israel, para ser um representante de Deus, para levar Israel para uma nova posição da escravidão para a liberdade. Davi sabia que Deus o havia ungido para ser rei em Israel. Abraão sabia que Deus o havia chamado para ser pai de multidões. Paulo, desde a sua conversão, lhe foi revelado que ele seria o apóstolo o enviado para pregar para os gentios. Se você quer viver o propósito do Senhor para a sua vida, é importante que você tenha ciência desse propósito. Aqui o texto nos dá lições para receber uma pergunta que eu recebo muito. Bispo, como é que eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida? Como é que eu sei qual é o meu chamado? Como é que eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? E às vezes eu vejo gente afoita com isso, perdendo sono, perdendo paz, buscando qual é o chamado de Deus para a vida deles. Mas deixa eu acalmar o teu coração em nome de Jesus. Biblicamente, não é você que vai achar qual é o chamado que Deus tem para você, mas é o chamado de Deus que vai achar você. Biblicamente, não é você que vai buscar saber qual é o sonho, qual é a vontade de Deus para você, mas Deus em sua soberania que vai revelar a você o que você precisa saber. Tem gente que pensa que Deus gosta de brincar de charada, de adivinhação, não. Eu posso te respaldar muito, com muitos textos, bíblios, com os que nos ensinam isso. Algumas semanas atrás eu preguei sobre Samuel. A primeira vez que Deus fala com Samuel, Ele revela para Samuel o que Ele queria de Samuel. Samuel ia substituir ali uma linhagem sacerdotal em Israel. Ele ia substituir a família de Eli. Ele ainda garoto, no tabernáculo do Senhor. A Bíblia fala que Ele colocava a cama perto de onde a arca da presença estava. mesmo ainda não tendo intimidade com o Senhor. A Bíblia fala que a palavra de Deus não havia sido revelada a Ele ainda. A Bíblia fala que numa determinada noite Ele escuta uma voz dizendo Samuel, Samuel. Ele sem entender, sem pegar o recado, sem saber qual era a vontade do Senhor para Ele. A Bíblia fala que Ele vai até Eli, que era quem cuidava dele, o sacerdote da época. A voz de Deus estava suando como a voz de Eli. E a Bíblia fala que Eli fala para Ele, vai deitar porque eu não te chamei. E mais uma vez Deus chama Ele e Samuel não entende. A Bíblia fala que Deus amava Samuel e Deus não desistiu de Samuel. Então Ele chamou a terceira vez. Ele chamou quantas vezes foi necessária até que Samuel entendesse. Deixa eu te dar essa palavra em nome de Jesus. Se necessário Deus vai te chamar uma vez. Se necessário Ele vai te chamar duas vezes. Se necessário meu irmão, Deus não desiste de você. Ele te ama o suficiente para te chamar quantas vezes for necessária até que você entenda qual que é a vontade que Ele tem para a sua vida. Até que você saiba qual que é a carreira que Ele quer que você corra para que Ele cumpra o propósito na sua vida. A Bíblia nos ensina isso em vários pontos. José muitas vezes a gente prega sobre José para falar e para pregar que não devemos desistir dos nossos sonhos devemos lutar pelos nossos sonhos e tem um fundo de verdade nisso aí. Mas se você ler no texto não foi José que buscou sonhar não foi José que pediu para sonhar foi Deus que deu o sonho para José ele até sofreu por conta desse sonho hoje eu vejo muita gente querendo ser criativo e sonhar e tem um pouco de verdade nisso aí você tem que projetar eu falo nobre projeta coisas nobres mas meu irmão abra o seu coração olhe para Jesus para que Ele possa te revelar os sonhos que Ele tem para a sua vida e os sonhos que Ele tem é sempre melhor e maiores do que os seus próprios sonhos daquela sarsa verso 4 fala que quando Ele se aproximou Deus viu que Ele estava chegando perto e Ele chamou Moisés em outras palavras se aproxime de Deus se aproxime de Deus se aproxime de Deus conheça ao Senhor conhecer não é simplesmente ter noção da existência de Deus conhecer no sentido bíblico o que significa relacionamento proximidade intimidade algo que você não faz ocasionalmente ou uma vez no mês uma vez por semana não profeta Oséias diz assim conheçamos e prossegamos em conhecê-lo algo que você tem que fazer todos os dias 24 horas por dia através da sua atitude se aproximar do Senhor porque quando você se aproxima de Deus a Bíblia fala chegai-vos a mim porque eu me achegarei a vós outros porque se você se aproximar de Deus Deus vai se aproximar de você Deus vai se relacionar com você Deus vai falar com você duas pessoas que foram chamadas fazendo atitudes muito similares Moisés e Davi a Bíblia fala que quando Moisés ele foi chamado ele cuidava do rebanho do seu sogro chamado Getro a palavra diz que o nome do sogro de Moisés era Getro mas ele também era chamado de Reuel outros textos falam que ele era chamado de Reuel porque é interessante isso porque a palavra Reuel significa amigo de Deus e a palavra Getro significa abundância isso é importante que o pessoal isso pra mim já prega uma mensagem porque quem é amigo de Deus tem abundância de Deus quem é amigo de Deus experimenta da abundância que vem dos céus Davi ele foi chamado quando ele estava cuidando das ovelhas do seu pai ele cuidava do rebanho do pai porque é importante falar isso porque no contexto do novo testamento rebanho é uma figura muito clara do povo do povo de Deus é uma figura da igreja do Senhor somos rebanhos do bom pastor a ovelha que é aquele animal difícil o texto mostra muitas vezes por isso que a natureza humana é comparada muito com a ovelha naquele contexto sociocultural a ovelha era tida como um animal burro um animal muito instintivo um animal que com qualquer pressão se dispersava do rebanho é por isso que João 10 Jesus nos ensinando sobre o bom pastor ele nos alerta sobre o lobo que uma das intenções do lobo é dispersar do rebanho porque longe do rebanho a ovelha é presa fácil para o predador rebanho é uma figura da igreja do Senhor rebanho de jeto rebanho do amigo de Deus Jesus nos ensinou que os seus amigos eram aqueles que ouvem a sua voz e a obedece rebanho dos amigos de Deus uma figura da igreja rebanho do pai uma figura da igreja ah eu quero saber qual o propósito eu devo ficar buscando qual o propósito não mas você deve se aproximar de Deus e você deve cuidar do rebanho do pai você deve servir ao Senhor você deve servir a igreja as pessoas servir o rebanho do Senhor Deus se agrada nisso o próprio Jesus nos ensina lá em João no capítulo 21 quando ele estava restaurando o Pedro ele pergunta assim Pedro tu me amas e ele diz Senhor o Senhor sabe que eu te amo e Jesus responde a ele então cuida das minhas ovelhas sabe como você expressa o seu amor ao Senhor cuidando daquilo que ele ama cuidando das ovelhas do Senhor cuidando da sua igreja e o seu amor o seu amor